No ar, o programa Nossa Maior Obra é Cuidar das Pessoas Olá minha gente, bom dia, uma ótima quinta-feira pra todo mundo Estamos iniciando a partir de agora mais uma edição do programa Nossa Maior Obra é Cuidar das Pessoas Programa Nossa Maior Obra é Cuidar das Pessoas E a gente começa o programa desta quinta-feira trazendo a saudação inicial da prefeita Juliana de Chaparral Bom dia prefeita Bom dia Rogério, bom dia César, bom dia a todos os ouvintes da Integração FM Em especial nosso querido povo casinhense Rogério, ainda estamos em Brasília Graças a Deus chegamos aqui desde segunda-feira eu e Chaparral Já tivemos a oportunidade de visitar o gabinete do nosso deputado federal Fernando Filho De conversar com ele, mostrar a nossa demanda de casinhas O quanto que nós precisamos do apoio dele E junto com Chaparral, se Deus quiser, muitas melhorias para a vida do nosso povo Muitos frutos virão a partir desta nossa visita Conversava com ele, já falava das obras que nós temos para fazer Das pontes e das passagens molhadas Conversava com ele terça-feira E ontem já recebíamos a visita de um engenheiro Que passou em todas essas pontes e passagens molhadas do nosso município Para tirar foto, fazer medição e ver o que é que nós vamos poder fazer no nosso município Tudo isso através do nosso deputado federal Fernando Filho E do nosso deputado estadual Chaparral Que mesmo ainda não tendo assumido Mas continua buscando melhorias e mais melhorias para todo o nosso povo Quero abraçar aqui também todo o pessoal de Aria de Chatinha Domingo estávamos lá participando da missa Da festa de Nossa Senhora Aparecida Junto com o vereador Nivaldo Silva O vereador Everaldo Estávamos lá com os nossos secretários Sandreana e o William Passamos na casa do nosso amigo Zé Heleno Tomamos aquele café gostoso Zé Heleno fez um verdadeiro banquete, Rogério, para todos nós Chaparral também estava lá com a gente Tinha sarapatel, tinha peru, capão, tripassada Chaparral dizia Não tem como a gente emagrecer com tanta fartura Então a gente quer abraçar todo o pessoal ali de Aria de Chatinha Mandar um abraço especial para Dona Doura e seu Theo Ela dizia a mim domingo, toda quinta-feira Theo lhe escuta falar na rádio Então seu Theo, um abraço para o senhor, um abraço para Dona Doura Obrigada pelo carinho, pela atenção Dizia ao povo de Aria de Chatinha que já está próximo de começar a obra aí do asfalto Já está tudo licitado, já está tudo certo O representante da empresa já esteve presente Nós vamos conversar com todos os moradores Porque vai precisar fazer alguns ajustes Eu espero que o povo de Aria de Chatinha aí para ficar tudo muito organizado Compreenda e esteja ao nosso lado Se precisar de um pedacinho, de entrar em algum terreiro Não é algum pedaço de terra ali Que o povo deixe porque a gente sabe que vai ser uma melhoria Que vai beneficiar um terreno que é 10 mil Depois que passar esse asfalto Porque não é calçamento, é asfalto Quanto vai crescer o valor desse terreno depois que esse asfalto for feito E o nosso trabalho não para, né? Nós, se Deus quiser, essa semana Nós vamos inaugurar a escola só longe Já está lá tudo pronto Ontem estava lá o secretário de obras fazendo a limpeza, todo o calçamento Lavando o calçamento, tudo Compramos um escorreio bonito Mais de 14 mil reais Só o parque A gente comprou um só Porque vai ter vários parques Está lá o refeitório A escola está linda Toda pintada Ar-condicionado nas salas Lembrar o que era aquela escola Que para primeiro a gente começar a obra Foi feita uma denúncia Que não precisava de reforma na escola daquela A escola, minha gente, parecia irmão mazoleu E é tão tal que o tribunal de contas Deu parecer favorável E a gente tocou a obra E agora está pronto Se Deus quiser Dia 22, sábado A partir das 3h30 3h30 da tarde Nós vamos estar lá Toda aquela comunidade do Fundão Dos Matias Junto com o Chaparral Nossos vereadores Edilu, Severaldo, Nivaldo Silva O vice-prefeito Maciel Nossos secretários e o povo Porque a gente não inaugura uma obra sem ter o povo Vamos inaugurar a obra Vamos jantar ao lado do povo É comida para todo mundo Se Deus quiser Porque é um dia de festa Eu estou imaginando Eu sei que quando eu entrar naquela escola Que eu ver aquela escola do jeito que está tudo pronto E aqueles alunos fardados Eu vou me emocionar Porque o Fundão A gente sabe que as pessoas que moram ali São pessoas muito humildes Eu lembro que na campanha Quando eu passava lá Eles diziam assim Essa comunidade é esquecida O povo só se lembra da gente Quando é no tempo da eleição Para trás do voto E ali eu fazia uma reflexão Porque de fato Não tinha atendimento médico Não tinha uma escola de qualidade O menino não tinha uma merenda de qualidade As mães não tinham a ajuda de uma cesta básica Não tinha nada E hoje eles sabem que pode contar com a nossa gestão Pode contar com o nosso governo Quantos exames feitos Quantas cirurgias realizadas naquela comunidade E a gente agradece a Deus Então eu quero convidar todos vocês Para que sábado Se Deus quiser Rogério Você vai estar lá junto conosco também A partir das três e meia Vamos entregar a escola Solon A comunidade do Fundão E ao povo de Casins Com muito orgulho Com a alma lavada Com a gratidão a Deus Do dever cumprido E de ter feito uma obra Que de fato marcará a história daquele povo Eu posso dizer que é uma nova história E vocês vão hoje ver o vídeo Do antes e do depois Procura nas minhas redes sociais Que nós vamos estar postando vídeo hoje Como era e como está Como ficou aquela escola Eu quero agradecer aqui Toda a equipe da Secretaria de Obras Agradecer a equipe da Engenharia Agradecer a Chaparral Que acompanhou de perto Cada etapa que foi ali Que é uma dor de cabeça Se você não estiver em cima Não vai Então as obras de Chaparral É sempre um padrão muito bem feito E ele que me ajuda demais Em todas as ações que a gente faz No nosso município Quero também aqui dizer a todos vocês Que sábado A partir das 14h Às 2h da tarde vamos estar lá no campo de futebol da cidade Fazendo a entrega dos padrões A todos os times do campeonato do nosso município Todos os times vão estar lá Eu vou estar junto com o pastor Florisvaldo Junto com todos os nossos secretários Lá fazendo essa entrega dos padrões Dos meiões Bola de futebol Para que o nosso campeonato Ele siga de fato Com muita organização Porque tivemos um probleminha para iniciar Que vocês sabem que foi a questão da suplementação Mas graças a Deus Deu tudo certo Deus mostrou um jeito Não foi autorizado pelos seis vereadores Deus mostrou Eu dizia que Deus ia mostrar E Deus mostrou uma forma E nós estamos continuando o trabalho no nosso município Quero aqui fazer também Um pedido a todas as mulheres Nós estamos vivenciando o Outubro Rosa Que é o mês que dá aquele alerta Para todas as mulheres fazerem o seu exame da mama Vocês já viram que nós rodamos em todos os postos de saúde Com o carro da mamografia O médico fazendo a ultrassom Ele está fazendo a ultrassom toda segunda-feira Nós vamos ter o dia D Que é o dia que nós vamos vivenciar as ações De combate ao câncer de mama Vai ser dia 27 Já contratamos dois mastologistas Que são os médicos que cuidam diretamente das mamas Vai estar lá o ginecologista O médico fazendo ultrassom Vai estar a equipe da Secretaria de Assistência Social O nutricionista Nós vamos ter um aulão de zumba à tarde E o que é que eu quero Chamar a atenção da população de casinha Eu quero todas as mulheres Com seus exames em dia O SUS só faça a mamografia a partir dos 40 anos Nós colocamos as mulheres de 30 anos Para fazer o exame de mama e a mamografia Porque vocês sabem que eu sou uma sobrevivente do câncer de mama Tive o câncer de mama em 2019 22 de março de 2019 Descobri um câncer de mama Graças a Deus A intercessão de Nossa Senhora De Santa Rita de Cássia Meu bom Jesus Eu estou curada Mas estou em tratamento E como eu estou aqui ainda contando Junto com tantas mulheres que me escutam nesse momento Que sabem do que é receber um diagnóstico de um câncer de mama Que sabem o que é receber a notícia que você está com câncer Parece que você está recebendo seu atestado de óbito Que você vai morrer naquela hora Mas Deus nos dá força E quanto mais cedo for descoberto Maior as chances de cura e de sobrevivência E se eu hoje estou aqui é graças a misericórdia de Deus E também a descoberta logo cedo dessa doença Então vocês precisam procurar os postos de saúde Os postos de saúde estão vivenciando Mas não é só no outubro rosa não A gente passa o ano todinho falando nisso Todas as mulheres Eu digo quando eu me encontro com a mulher Seu exame está em dia Da mesma forma o exame de prevenção O câncer de colo de útero É o único câncer que tem prevenção Então a gente precisa estar com esse exame de dia Principalmente também chamar atenção As mães de meninos e meninas de 9 a 11 anos Que não vacinaram ainda seus filhos Da vacina do HPV Que é uma vacina que previne o câncer de colo de útero E o câncer de pênis também nos meninos Então é importante fazer Levar seu filho para que está o cartão de vacina em dia Obrigada minha gente a todos vocês Eu espero que cada um de vocês possa estar compartilhando conosco E eu quero encontrar cada um Eu e o Chaparral estamos esperando junto com todos os nossos amigos Sábado às 3h30 na Escola Solon Para essa inauguração tão importante para todos nós Um cheiro no coração Vamos em frente lembrando que a nossa maior obra É cuidar das pessoas Um abraço Ok prefeito Obrigado pela sua participação A gente volta na próxima quinta-feira Beijo no coração de todos E até lá Tchau tchau Em cada canto desse chão já tem ação E uma gestão que é a maior obra É cuidar das pessoas Sim Sam Tchau Tchau